10 fatos que mostram que o tempo passa muito rápido. Parece que o início dos anos 2000 foi a pelo menos 100 anos atrás quando você ouve falar em um ano como 2005, por exemplo, você deve pensar ah, foi esses dias, mas quando você para pensar nas coisas que aconteciam nesses anos você se dá conta de como como o mundo era diferente há 12 anos. As coisas no nosso dia a dia estão mudando e se transformando de uma forma cada vez mais rápida, quando você percebe, uma tecnologia que parecia ser a mais inovadora de todas se torna ultrapassada como se fosse da noite para o dia. Veja agora uma lista de coisas que aconteceu no início dos anos 2000 que parece que vivemos mais de 100 anos em apenas uma década. Sim. Número 1. Em 2005, nosso sonho de consumo era ter esse aparelho inovador que fazia ligações e enviava SMS e basicamente só isso. Ah, também tinha o jogo da cobrinha, isso era o suficiente para sermos felizes. Número 2. Quando você ganhava um computador que pediu de presente para fazer trabalhos e estava sem internet, o seu principal passatempo era nada mais nada menos que o paint. Número 3. Junto com o seu monitor branco e cabeçudo você tinha esse aparelho revolucionário chamado webcam, que dificilmente você usava devido a lentidão da internet. Número 4. Você usava esse aparelho chamado câmera digital que servia para tirar fotos nada mais que isso. Número 5. Um tempinho depois, você já conseguia conversar com seus amigos pelo MSN, e podia chamar a atenção deles caso demorassem para responder. Número 6. O que era Netflix em 2005? Para assistir os principais filmes da época você tinha que andar até uma videolocadora e alugar o filme. Número 7. Um dos seus sonhos de consumo era essa calça com zipeia que virava um short. Número 8. Meu amigo e eu era o rei da ostentação com um MP3. Escutava The Black sem ar, no último volume. Número 9. Você usava um programa chamado Nero para gravar CEDS. Número 10. Acompanhar as tirinhas da este alguém, hein? Bom mesmo era se divertir com a mortadela. Não esqueça de se inscrever em nosso canal.